O assunto agora são os Jogos Olímpicos. O legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro foi tema de debate hoje na capital fluminense. O destaque foram as melhorias que vão ficar para o país no ramo dos negócios. Entre eles, é claro, está o turismo. Em 2014, o Brasil recebeu 6 milhões e 400 mil turistas estrangeiros. Com a alta do dólar e de outras moedas, como o euro e a libra inglesa, o Brasil se torna ainda mais atraente para visitantes de outros países. É por isso que o governo federal quer aproveitar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro para estimular o turismo. Em um evento na capital fluminense sobre o legado dos Jogos para os negócios no país, o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, afirmou que a atividade é vital para a economia. Nós queremos que as Olimpíadas se associem ao turismo, que possam caminhar juntos. Não é apenas o esporte por medalha, por superação, que nos emociona, mas também outro tipo de esporte que queremos desenvolver e praticar nesse período, que é conhecer e descobrir o Brasil. O ministro do Turismo também falou sobre o projeto de lei que suspende a exigência de visto por 90 dias para todos os visitantes estrangeiros na época dos Jogos Olímpicos que acontecem aqui no Brasil no ano que vem. A ideia é que os turistas tenham mais tempo para conhecer o país. Sobre a possibilidade da medida facilitar a entrada de terroristas, o ministro afirmou que negar vistos não garante a segurança. Acho que é um equívoco, né? Realizamos aqui a Copa do Mundo, o Encontro Mundial da Juventude, os Jogos Pan-Americanos. Então, o Brasil tem toda uma característica diferente, acolhedora, pacífica com todos os países do mundo. Então, o Brasil tem toda uma característica diferente, acolhedora, pacífica com todos os países do Brasil.